E aí você, a que ponto chegamos, né, estudamos, trabalhamos, e o nosso baixista, onde ele está, fala aí André, pifado, pifado, cabadinho no chão, coçando o olhinho, então, para que possamos, né, podemos é foda, hein, português burro, para que possamos animar essa festa, vamos tocar uma música agitadinha, por favor, comece a gruvar, baixista, obrigado, olha minhas pernas, já começa a se movimentar, uh! Música 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 Música